...de aclamação do primeiro domingo da quaresma, dia 18, porém, no CD da campanha da fraternidade de 2018, veio uma melodia diferente, uma melodia nova, mas eu vou tocar a melodia antiga, porque além dela já ser muito conhecida, a Assembleia já está acostumada com essa melodia, essa nova que veio não gostei, chegou muito arrastada, não me agradou não, então eu vou tocar a melodia antiga, se vocês quiserem aprender a melodia nova, aí tem que buscar na internet aí, buscar no CD da campanha da fraternidade de 2018, mas a antiga é bem legalzinha, bem conhecida, mais animadinha, então vamos tocar essa da antiga. O homem não vive só em Deus, mas o homem não vive só em Deus, mas o homem não vive só em Deus, A que é a boca não vive só em Deus, mas ao Deus não vive só em Deus, ou seja, por Deus Amém. Amém.